O produto que se oferece. Aliás, um grande produto, um mobilizador de centenas de empregos, milhares de empregos no país, não é, senadora? E muitos milhões de reais. Milhões de torcedores correspondendo a milhões de reais que o negócio do futebol traz. E veja bem, qual é a nossa preocupação? Por que é que o Senado está se metendo nessa história? Ora, como o futebol é a paixão dos brasileiros, você mobiliza a atenção de milhares de pessoas, e isso é vendido, e ao mesmo tempo, se você, se o Corinthians, vende a sua participação a uma determinada televisão e o São Paulo, por exemplo, a outra determinada televisão, quem é que vai transmitir o jogo no dia que jogar Corinthians e São Paulo? Essa é a questão. A lei Pelé determina que se isso acontecer, é preciso, o jogo só será transmitido se houver acordo entre as duas partes. E se não houver acordo? Então a gente está correndo risco de não ver transmissão em lugar nenhum. Exatamente, o torcedor ficará impedido de ter. É claro que o presidente de São Paulo, que tem uma posição diferente do presidente do Corinthians, mas considerou que ele tem muita esperança de que isso termine num grande acordo, um acordo que seja bom para todos. Mas isso é apenas a esperança. Nós precisamos de garantias para o torcedor brasileiro. E o Congresso pode ajudar a criar essas garantias, senadora, a partir de audiências públicas como essa, promovida na Comissão de Educação e Esporte? Eu creio que sim, porque o papel do Congresso é intermediar interesses. Nós, como representantes do povo, essas negociações, apesar de serem negociações privadas, tantos clubes que recebem, através de diversas leis, ajudas e incentivos governamentais, também a televisão é uma concessão pública. Então eles devem sofrer a fiscalização do poder público. E, como eu disse antes, o futebol é uma questão de interesse nacional, é um interesse do povo brasileiro. Eu temo que uma posição dessa, que estimulada por uma negociação apenas dos interesses de mercado e do dinheiro, nós possamos prejudicar o futebol brasileiro. Como? Em que sentido prejudicaria? O dirigente do São Paulo chegou a dizer que lá na Espanha, por causa disso, só ganham dois times de futebol, Real Madrid ou Barcelona. É verdade, com esse tipo de negociação, isso leva a que os dois principais clubes, eles recebam as principais propostas, é uma forma de reinvestimento permanente, de recursos nesses dois clubes, e o campeonato de futebol na Espanha será sempre o Real Madrid ou Barcelona. Aqui o Brasil tem uma diversidade grande, tem um grande número de times de futebol, times com média capacidade, que de repente passam adiante, o próprio São Paulo é um exemplo disso, que apesar de ser um time que era menor, foi crescendo, se transformou, se profissionalizou e já chegou até ganhar campeonato. E está correndo risco de ver o Bahia, nunca mais ter chance. Pois é, isso nós não podemos permitir, ou seja, o futebol de estados que são menos visíveis nacionalmente. Como é que fica? No primeiro ano está tudo garantido, mas e a médio prazo? Como é que isso vai se desenvolver? Vai haver uma reconcentração de esforços para garantir o patrocínio, a exclusividade de transmissão apenas nos grandes times do Sul e Sudeste? Cinco times de São Paulo, quatro times do Rio de Janeiro, dois do Rio Grande do Sul e o resto do Brasil. E a partir dessa conversa, senadora, nosso programa vai chegando ao fim, mas fica a pergunta, a partir do que a senhora ouviu, do que ouviram os outros membros da comissão, dá para se ter uma ideia de onde começar atuando, como o Congresso pode, como a senhora falou, se meter nessa história? Olha, ainda não encerramos o debate. Nós estaremos trazendo mais o Cade para participar dessa discussão, até porque foi através dessa provocação que esse impasse se deu, e as TVs envolvidas na disputa, a TV Record, a TV Globo e a Rede TV, que são convidadas do Senado para participar dessa discussão, além da CBF e do Clube dos Treze. A partir, então, de uma conversa com todos, separadamente, no final, é que os parlamentares vão poder tirar sua conclusão e, eventualmente, até apresentar um projeto ou uma proposta. Exatamente, mas acho que, principalmente, esse processo já está fazendo com que possa se esclarecer essa questão para o torcedor e o torcedor possa interferir diretamente nesse tipo de embrólio. Senadora, muito obrigada por essa conversa, um assunto que é paixão nacional, futebol, não é? Nós conversamos neste programa com a senadora Lídice da Mata, autora do requerimento para audiências públicas sobre a negociação para a transmissão dos jogos de futebol no país. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por sua atenção. Eu sou a Ângela Brandão e este é o programa Argumento para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Se você quiser entrar em contato com a gente, ver de novo este programa ou outros da TV Senado, acesse www.senado.gov.br.tv. Anotou aí? A gente espera você. Tchau, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho